Já estamos de volta, não tem mais chazinho por aqui, acabou agora essa coisa de vida boa, né Tânia? Aproveitei e tomei um chazinho, mas ó... É, a Tânia tava ali nos bastidores, só esperando o intervalo pra tomar o chazinho dela, já tomou, mas agora é a hora de suar. Deixa eu te dar um abraço aqui, obrigada sempre. O que vai fazer hoje por aqui? Vai fazer o nosso assétio passo e não se preocupe se por um acaso, ah Tânia, eu não posso fazer, eu tô com uma dorzinha na perna, mas eu quero fazer. Senta aí no seu sofá, senta na sua cadeira e vai fazendo o movimento, é pra você esse treino. Olha, tem opção pra todo mundo, então não perde mais tempo não, vem junto com a gente porque começa agora o assétio passo. Olá, como eu te falei, existe opção pra todo mundo. Eu vou começar aqui trabalhando só a articulação, tá? Então eu vou fazer o movimento, ó, como se eu estivesse fazendo a passada. E aí eu vou aproveitar e fazer o meu movimento, braço contrário de perna. Fazendo o meu movimento e aí depois eu vou só acelerar. Devagar, ó. Eu vou trabalhando cadenciado e vou melhorando o meu movimento. Ó, um pouquinho mais rápido, tô dentro da trilha, hein? No ritmo da trilha sonora aí. Mas se não conseguir, pode fazer mais lento, não tem problema. Essa cadência, braço contrário de perna, nos ajuda no equilíbrio e também pra gente cansar menos. Olha que coisa. Incrível, né? E aí, ó, eu vou pra uma marcha. Curtinha, pequena. Você que já tá acostumado a fazer correr, já treina, pode aproveitar o espaço que você tem aí e faz o deslocamento. E você, esse treino, como eu falei, é pra você que não tá podendo fazer muita extravagância, mas quer se movimentar. Então, ó, vem aqui comigo. Ao decorrer do treino, eu vou fazer uma progressão, mas você, qualquer coisa, continua aqui, ok? E o movimento. E aí, você só vai acelerar. Já começo a fazer um movimento de aterrissagem, ó. E aí, o que que acontece? Eu estou no lugar, então aqui, eu acabo sentindo um pouquinho, um cansaço na articulação, porque eu estou parada. Mas se eu começar a fazer o deslocamento, ó, já melhora. Então, vou fazer esse deslocamento e volto. Ah, eu não consigo fazer essa aterrissagem, ó. Caminha e volta, tá? Se você tiver um espaço maior, você pode fazer as voltinhas, ok? Pra você não ter perigo de tropeçar em nada fazendo esse retorno pra trás sem enxergar, ok? Então, aqui, o bom, se você vai se acostumando, você vai trabalhando sua visão periférica. Você já consegue ter uma visão do que tem atrás de você. E aí, lembrando, eu falei que esse treino é pra você que não tá podendo fazer muito esforço. Você mesmo. Agora, segura aí fazendo dessa forma. E eu vou colocar um treino pra quem já pode fazer um pouquinho mais forte. Tudo bem? E você segura. Vai fazendo daquele jeito que nós fizemos no começo. Ah, eu quero fazer um pouco mais forte, Tânia. Ó, acelera. E volta. Vai fazendo, ó. Voltou. Esse movimento aqui, ó, que você vai deslocando o seu corpo pra frente, realmente ele causa bem menos estresse na articulação. Então, mesmo em casa, meu espaço é pequeno, olha lá, ó. Um, dois, três e volta. Isso já ajuda. Tá bom? Bora? E vai respirando. Fica bem gostoso o treino assim. Fica bem gostoso o treino assim. Porque você não causa estresse na articulação. Não vai doer muito a panturrilha. E você sente o trabalho, porque eu já estou ficando afegante. E aí, ó. A gente vai se empolgando, gente. E se eu não segurar, eu abraço a câmera. É bom que o corpo fica pertinho de você, ó. E te abraço. Vem com a gente. Vem comigo. Porque esse treino é pra você. Bora? E aí? Quem não tá podendo? Ó. Como a minha amiga Madalena. Né? Madá. Olha lá. Faz o movimento, ó. Fazendo sempre a movimentação do braço. Se quiser caminhar, eu tô caminhando, ó. Braço. Caminha. Olha o braço, ó. Balança esse braço. E volta. Na corrida, eu tenho que estar sempre olhando a frente. Na caminhada também, ó. Vou trabalhando o meu equilíbrio. Vou trabalhando a minha cadência. Qualquer coisa, você fica nessa pegadinha aqui. E eu vou fazer um pouquinho mais forte. Ó. Vou voltar, ó. Trabalhando um pouquinho mais a minha passada. Voltando. Bora. Se cansar, diminui a intensidade. Diminui a sua cadência. Vem comigo, que passa rápido. Aproveita o seu espaço aí. E não desista. Olha lá. Vou trabalhar um pouquinho mais forte a minha perna, aumentando a minha passada, ó. Lá na frente. E volta. Isso aí. E já esquentou aqui. E aí? Esquentou? Depois toma uma água. Hidrata. Eita, esse corredor da lavanderia vai ficar pequeno, hein? Bora lá. Respira. Olha eu aqui, ofegante. Mas não vou parar, não. Porque tá acabando. O tempo é curto. Mas você pode sempre fazer um pouco mais acompanhando aí a nossa playlist. Bora? Respira. Vamos lá. Respira. Vou ficar no lugar agora, ó. Vou fazer um pouquinho mais intenso. Tânia, eu quero ficar no lugar. Mas eu não consigo fazer junto com você, ó. Olha aqui. Tá fazendo. Isso é que é o importante. Está em movimento. Ok? Tânia, eu sou um pouquinho mais lenta que isso, ó. Ó. Mas tá fazendo. É 1% todos os dias. E você já acertou o seu passo. E vai acertar muito mais aqui com a gente. Eu vou acelerar. Mas o seu passo já está certo. Se movimentou, tá tudo certo. Sempre com responsabilidade, coerência. Porque eu quero vocês aqui sempre. Toda segunda dá mudança, gente. Bora lá. Eu acho que aquele chazinho que eu tomei me deu gás, hein? Olha. Vou começar a correr mais. Me deu energia. Respira. Vem comigo. Um minuto e meio. Dá pra ser? Se quiser deslocar, fica à vontade. Eu vou acelerar aqui, ó. E vou subir mais o pé. Meu calcanhar vai lá na região do glúteo. Tênia, eu quero fazer isso também, ó. Lá atrás, ó. Braço contrário de perna, ó. E aí, vai sentir um pouquinho. Posterior de coxa. Lembra que eu sempre faço movimento cruzado. Braço contrário de perna. Você faz o seu. E eu vou acelerar. Um minuto. Bora. Vem comigo. Juntos. Bora, gente. 50 segundos. Passa muito rápido. Já, já teremos a Flávia de volta. Então, aproveita. Quer aproveitar mais? Playlist lá no YouTube. Tem o treino que você quiser. Você escolhe. Ei. 30. Junto comigo. Bora. Conto com a sua energia. Vou subir o meu joelho já que está acabando, ó. Bora, gente. Conta comigo. Você de casa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caminha. Respira. Aê. Caminha. Respira. Bebe um pouquinho de água. Obrigada. Olha aí, gente. A Flávia mandou super bem. Gente, gostei desse treino. Hein, Tânia? Acerte o passo mesmo. É um clássico aqui no Vida e Saúde. E hoje, sabe o que eu achei legal? Porque ela deu opção para quem está vendo o acerto de passo pela primeira vez. Então, para fazer de forma mais leve. Para você que está acompanhando um pouquinho mais. Para você que já está aí, ó. Sempre fazendo o acerto de passo de forma mais intensa. Eu achei muito boas opções hoje, Tânia. Tânia, né? Muito. Até para quem não tem espaço em casa. Pode fazer ali paradinha no lugar. E aí, é o que a gente vai vendo, né? Nas interações que o pessoal manda, no que eles mandam no direct, tudo. Pedindo opções. Então, é para você. Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha no direct para a gente, né? Para a gente poder melhorar. Porque é para você acertar o seu passo comigo e com você mesmo. Ok? É, olha. Você pode mandar aí um direct para a Tânia. É arroba Tânia Personal SP. Se você fez aí algum movimento, se sentiu alguma dificuldade, você ajuda, né, Tânia? Se mandar lá a pergunta, você responde. E a gente conversa ali por ali e acerta. Não, é muito bom. Porque, olha, é o tipo de treino que dá para você fazer sentado, como é o treino no seu ritmo. Dá para fazer aí se você é um pouco sedentário, se você não pratica atividade física. Eu acho que é uma ótima opção. Porque o andar é natural da gente. Então, você não precisa ter muito esforço. Mas aqui você coloca uma cadência, coloca um ritmo e ele vira um exercício poderoso, né, Tânia? E olha que interessante, Flávia, porque assim, movimentos rudimentares. Você caminha, né? Você engatinhou, começou a caminhar. E aí, quando para correr, às vezes, para você estar no sedentarismo ou querendo iniciar alguma coisa, você fala que não tem muita coordenação, né? E a coordenação te ajuda muito na parte respiratória e no equilíbrio. Interessante, né? Não, e vai criando essa consciência corporal, né? E sabe, Tânia, que às vezes a pessoa fala assim, ah, exercício, parece um negócio só para quem quer ter um corpo escultural, quer ficar com o corpo muito belo. Mas não é saúde, né, Tânia? E você sabe que a gente sempre trata aqui no Vida e Saúde sobre os oito remédios naturais. E esses oito remédios naturais que a gente fala, ele não surgiu aí dos pesquisadores. É uma orientação da Bíblia para a gente, para como a gente ter saúde aí física, mental, espiritual. E o exercício físico, tem um aqui dos capítulos na revista Esperança Fique Leve, ele fala sobre o exercício dos perigos do sedentarismo. A gente traz aqui para você, não é só para você se movimentar ou para ocupar o tempo aqui do programa. A gente entende como é importante você praticar atividade física, você previne vários problemas de saúde, você vive melhor, dorme melhor também, né, Tânia? E assim, a caminhada, começa com uma caminhada, depois trotes leves, e depois você começa a sua corridinha também de forma cadenciada, corre, caminha, corre, caminha, trota. Flávia, é incrível, porque eu não gostava de correr. Não. Eu me achava pesada, eu achava, gente, não é para mim, mesmo sendo da área. E depois que eu comecei a correr, eu sinto falta quando não corro. Então, lógico que a minha corrida, gente, não é nada assim de maratonista. Uma atleta. Mas é aquele trote, corrida, trote, corrida. E o benefício, o custo-benefício e custo zero. Vai para a rua, não precisa pagar nada, né, Tânia? Não, veja a paisagem, aproveita o ar puro, o sol, né? Maravilhoso. E sabe que os exercícios também, eles ajudam nas nossas emoções. Aqui fala sobre o exercício na terceira idade. Tem também sobre gestantes saudáveis que praticam atividade física. Muito importante, osteoporose e os exercícios. Será que combinam? Porque às vezes você fala, ah, não posso fazer nada de impacto, porque eu estou aqui com osteoporose. Mas você sabe que essa revista Esperança, ela traz várias orientações para você que está nessa jornada. Está querendo sair do sedentarismo, está querendo dar uma nova chance para a sua saúde. Aqui tem vários temas que podem te ajudar nessa jornada. Ai, Flávia, mas como que eu vou pedir esse guia? Eu vou pagar alguma coisa por ele? Os Anjos da Esperança, esse projeto aqui da Novo Tempo já pagou para você. Essa revista Esperança, você não vai pagar nada. Porque quem é anjo ajuda a mandar esses estudos para todo o Brasil, Tânia. Então você pode pedir o seu, você liga para cá, o número é 12-21-27-31-21. Ou tem também o nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para o 12-982-44-4449. Fala assim, olha, via lá a revista Fique Leve, no Vida e Saúde, e estou querendo para cuidar mais da minha saúde. Eles vão pedir alguns dados para você, mas é de forma confiável, e você manda seu endereço para a gente enviar esse material aí na sua casa. E olha, a gente ensina aqui, mas se você tem esse conhecimento na sua mão, aí você dá uma lidinha lá, esquecer alguma coisa, revisa. Eu tenho certeza que vai te ajudar a conquistar mais saúde. Já tem o seu, né, Tânia? Sim, com certeza. Já tem o meu também. Só para linkar com a Flávia, a Flávia falou da terceira idade, eu estou quase lá, gente. Então... E parece. Não parece. Está se cuidando. Tânia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Flá. É uma alegria ter você aqui no Vida e Saúde. É uma alegria toda minha. Muito obrigada mesmo. E olha, fica você aí com a gente ainda, porque não acabou não. Você sabe que a gente sempre encerra aqui o programa com receita. E a gente vai fazer um suco de ervas com frutas e também suco de melancia com hortelã. Vamos deixar com chave de ouro esse programa? Fica com a gente, porque o Vida e Saúde volta já já. Fica com a gente, porque o Vida e Saúde volta já já.